Hoje é um dia especial para a Cravil, que completa no Alto Vale, neste dia 15 de maio, 52 anos de história. E para celebrar a história da cooperativa foi lançado um documentário. Mais de cinco décadas de trajetória e força na agricultura não poderiam passar em branco. A história da cooperativa conta com 44 personagens e é resumida em uma hora e meia, dividida em seis episódios. Cada semana é lançado um desde o início deste mês. A gente começou falando um pouquinho sobre confiança, que era o tema, uma história de confiança. O segundo episódio vem com um pouquinho da história do cooperativismo, como ele surgiu no Alto Vale e em Santa Catarina. Depois eles vão falar um pouquinho sobre a agricultura familiar, como mudou. O terceiro e o quarto episódio falam muito sobre isso, como era quando eles começaram na agricultura e como está hoje, a evolução. E depois dos últimos dois episódios vem mais com um olho no futuro. Então o que eles pensam, essa geração que começou o cooperativismo e as novas que estão chegando, como vai ser daqui para frente. Foram mais de 13 horas de entrevistas e 10 horas de imagens de apoio para a produção do documentário craviu 50 anos, uma história de confiança. Tudo com o objetivo de compartilhar as vivências dos mais de 4 mil associados e os mil colaboradores. Essa é uma forma de homenagear o cinquentenário da cooperativa, que nasceu de anseios de pequenos produtores rurais aqui do Alto Vale e que hoje são peça-chave no desenvolvimento econômico e social da região. O objetivo maior foi contar que a cooperativa não é só uma instituição que as pessoas conseguem enxergar, mas elas são umas pessoas, as mais de 4 mil famílias. Então contar um pouquinho de cada história delas. Claro que a gente não consegue entrar em todas as histórias para falar tudo o que tem de bonito, mas a gente quis tirar um pouquinho, uma fala de cada um para poder representar tudo isso. O documentário logo começa com um dos valores mais marcantes da Cravil, a confiança como base. De acordo com o presidente da cooperativa, esse foi um ingrediente perfeito para que tudo prosperasse até hoje. Eu acho que o maior sucesso da Cravil é a participação dos seus associados e a confiança que ela conseguiu construir ao longo desses 52 anos. Com seu quadro social, com as famílias associadas. E é o maior segredo que tem hoje se for manter uma sociedade unida em torno de uma causa. E essa causa nossa é fazer a cooperativa funcionar, crescer e ela ser sólida para a geração futura.